O segredo para jogar com a nova operadora é mobilidade. A Scopes é uma operadora que eu já joguei desde que lançou a Season e tudo que eu estou fazendo com ela, aliás, tudo que eu estou fazendo na defesa é jogar com ela e tentar várias táticas diferentes. Por enquanto, a que mais me deixou confortável é de esconder um robô em algum canto do mapa durante a fase de preparação e trocar para ele para fazer um rotate clean, limpo. Por quê? Basicamente é um teleporte para o outro lado do mapa. Você vai conseguir desviar de todos os airjabs, gridlocks, drones, granados, esmultos, barulhos, tudo que você... e tempo também, né? Você teleporta imediatamente para fora, instantaneamente para fora e agora todo mundo do ataque tem que lidar com um roamer surpresa que a princípio não estava lá. Se você quer aprender a jogar de Scopes, você vai ter que entender que mobilidade é a jogada dela. E às vezes vai ser para fora do bombe? Sim, mas às vezes vai ser dentro do próprio bombe. Você vai reparar que esses primeiros highlights que eu estou colocando no vídeo são todas jogadas onde eu escondi o robô para fora do bomb site e faço uma troca. Alguns perigos aí, tá? Primeiro, alguém pode colocar uma Claymore e daí assim que você trocar ela já explode e você morre. Ou alguém pode estar atrás do robô trolando, né? Esperando você trocar para te dar um tiro na sua cabeça. Aconteceu comigo algumas pouquíssimas vezes. A verdade é, os atacantes não dronam muito bem. Aliás, eles não dronam o mapa inteiro. Todo mundo já tem um vício de dronagem, de... Ah, eu vou entrar por aqui, então vou dronar só essa parte que importa. Então, você colocar o robô bem longe, num lugar nada a ver, que provavelmente não vão dronar por causa da diferença que está com o seu bomb site, é fundamental. Colocar o robô perto é pedir para perder o robô ou para ser morta hora que trocar. Então, não funciona. Tem que ser longe mesmo. Só que depois você tem que entender que, uma vez trocado, não quer dizer que você está preso nesse novo robô. Você pode voltar para o primeiro, a não ser que ele seja destruído. Então, a mobilidade da Scopus funciona muito bem. Primeiro, quando o cara verificar que tem um Scopus no jogo, provavelmente na fase de preparação eles já vão perceber, eles vão ficar curiosos. Bom, qual robô que eu estou lidando? Se eu vi um Scopus aqui, onde que está o outro? Se eu troquei com o Scopus aqui, será que ele não pode teleportar para o outro robô e eu imediatamente não tenho a cal? Então, essa falta de tranquilidade para o atacante é uma bosta. Então, só nisso, no efeito psicológico, a Scopus é muito boa. Mas não se sinta preso. Você pode ir e voltar. Por exemplo, nessa play que vocês estão vendo agora, eu estava com pouquíssima vida porque eu toquei bala e eu estava no meio de dois caras que eu não sabia onde eles estavam. Um estava para frente, outro estava para trás. Eu estava em uma situação meio merda. Eles poderiam me pinçar e acabar com o meu jogo. Então, eu preferi eu trocar de robô. Por quê? Agora, eles se ferraram. Eles não sabem onde eu estou. Você entendeu? Eu joguei uma bomba de fumaça ninja, fui para outro canto do mapa. Se eu tivesse entendido a cal aqui, eu poderia já ter parado o plant logo no cara que estava defusando. Eu fui tanso aqui, mas tudo bem. A questão é, eu troquei de dentro de dois jogadores para fora. E isso aumenta muito as chances de a gente ganhar um clutch, confunde o adversário, recupera a minha vida. Então, tudo isso é muito positivo. Agora, vamos falar de vida em um instante. Vai ter uma play no final do vídeo que eu quero mostrar para vocês. Fiquem até o final porque essa play é fundamental. Mas, vida. Primeiro, Scopus não pega o negócio do Hulk. Você não ganha a armadura do Hulk. Porque, sei lá, é um robô, teria que pegar duas. Não sei, você não pega. Você não ganha a Dock também. A cura dele não funciona. Afinal, você é um robô, não é uma pessoa. Não ganha a Thunderbird também, certo? Então, você não vai ganhar nenhum tipo de cura. Porém, você pode trocar para outro robô. Então, a sua cura está dentro da sua própria habilidade. Se você perdeu vida e você troca para outro robô, você ganha a vida de novo. Porque o outro robô está com a vida cheia. Mas, se você voltar para o primeiro robô que estava com a vida baixa, você volta com o robô de vida baixa, ok? Mas, vejam que, apesar da vida não ser compartilhada, as biribas são compartilhadas. Eu acho que a munição não é, mas as biribas são. Senão, ele teria quatro biribas e ia ser meio roubado e tal. Não entendo qual é a lógica de você não compartilhar as biribas. Aliás, de você compartilhar as biribas. Mas, dane-se. É um jogo. Essa play que vocês estão assistindo é outra, né? Eu rotacionei para fora, consegui pegar o green, volto para dentro do bomb, dou apoio para a clash. Daí vocês vão ver que eu vou ficar trocando e voltando. Por quê? Qual é a graça? Mobilidade. Numa situação normal, você está acostumado a rotacionar entre os gombis, andando e fugindo dos pixels que o cara está conseguindo pegar você. Aqui, eu rotaciono de forma que o cara não vai ver a rotação. Ele não vê eu passando pelos pixels. Ele não vê eu passando por claymora ou airjab. Ele não vê eu fazendo barulho. Então, é uma rotação limpa. Se você não faz essas rotações constantemente com a Scopes, ela não vai prestar para você. Do meu ponto de vista, dentro do Rainbow Six Siege, quase toda rodada você precisa ser rápido e fazer rotações rápidas. Então, para mim, a Scopes é uma operadora meio coringa. Que do ponto de vista de trocação, perturbação da paz adversária, ela é muito boa. Agora, do ponto de vista de tático do gadget, ela não é tão boa. Certo? Então, por exemplo, você não consegue atrasar o adversário, você não tem arame, você não tem nenhuma trap, você não tem um gadget que segura os caras com uma Surya Gate, nenhuma Banshee, você não tem Intel de câmera, a não ser do seu próprio escudo, né? Uma Intel de câmera interessante, mas não é primordialmente um operador de Intel. Então, assim, do ponto de vista tático, parece que a Scopes não adiciona nada no jogo. Mas do ponto de vista de agilidade e capacidade de rotação e frag, parece que ela é bastante boa. E por isso, agora a gente tem que falar de duas coisas. Primeiro, se a Scopes é para você. E segundo, do armamento dela. A Scopes tem um armamento meio bosta. A arma não é uma arma de Fire Rate super alto. O dano é razoável. Ela tem 32 balas no pente. Será que isso é um buff? A princípio, o armamento é mediano. Eu não vou falar meio bosta, mas ele é equilibrado para baixo. Certo? Então, não é uma arma super forte. Então, uma operadora que capitaliza em agilidade e elementos surpresa, se tivesse uma arma muito forte, realmente ia estar no meta. Agora, perceba, ela não pode trocar de arma. Ela não tem uma outra arma primária, nem uma outra arma secundária. Então, isso é um negócio que a Ubsault poderia trocar no futuro. Mas, por enquanto, para mim, é uma arma super aceitável. E eu uso o silenciador nela. Por quê? Já que o efeito é confundir o adversário, o trabalho é o elemento surpresa, e é uma arma que tem o recuo baixo, então eu ponho cabo vertical e silenciador. Assim, eu consigo controlar bem o recuo e não dar a dica para o adversário de onde eu estou se eu tiver que enfrentar vários adversários simultaneamente, especialmente se eu estiver fazendo costinha, especialmente se eu estiver pinando. Rapidão, olha essa gameplay. Eu rotacionei para fora, peguei dois caras, vou rotacionar para dentro e pegar os outros três. Legal, né? A Scopus é muito ágil. Agora, vamos lá. A Scopus é para você? Bom, talvez não, porque ela precisa de alguns refinamentos, algumas habilidades dentro da R6 que tem que estar um pouco aprimoradas. Você não precisa ser pro player, mas tem que ficar um pouco bom nisso. Primeiro, você tem que conhecer o mapa. Se você não é um cara que conhece bem os mapas do jogo e tem muita gente nova jogando o Rainbow Six agora, pode ser que a Scopus não seja para você, porque onde você vai esconder o seu robô? Como que você vai impedir que ele seja dronado facilmente? Como você sabe se a rotação que você está preparando é uma boa rotação? Certo? Em que momento você acha válido sair do bombe e rotacionar para onde o robô está ou voltar para o bombe? Então, se você não tem noção de jogo, noção de como os adversários se comportam, pô, eu não sei por onde os atacantes dronam. Então, como você sabe se o spot que você está escondendo o robô é bom? Então, essa noção de jogo e de mapa é fundamental. Agora, troca de tiro, você não precisa de mais nada. Você só precisa de noção de jogo e de mapa. Por isso, um jogador ouro que seja inteligente, pegando a Scopus, ele sobe rapidamente de rank, porque ela vai travar a cabeça dos outros ouros. Eu acho que um jogador prata, bronze, cobre, talvez não saiba capitalizar bem em cima da Scopus, mas se você é ouro e é espertinho, já vai começar a capitalizar bem. Se você é platina e esmeralda, vai capitalizar bem. Agora, se você já está no desmeralda alto ou dima, aí, meu querido, você vai ter um grande desafio, porque esses jogadores também vão saber pegar a Scopus, caçar a Scopus. E aí você vai ter que ser extra esperto ou não vai poder spamar ela de usar três rodadas seguidas na mesma partida, né? E no overtime, vai lá e puxa de novo. Aí você vai ter que segurar um pouco a onda. Mas uma ou duas rodadas, eu acho que ela vai surpreender bem, sim. Agora vamos falar de posicionamento tático da Scopus. A gente já percebeu que se você está em uma situação ruim, você pode fazer um teleporte para fora dela e ficar bem. A gente já percebeu que ela é muito ágil e muito rápida. A gente já percebeu tudo isso. Agora, onde que a parte tática do Scopus funciona bem? Posicionamento do gadget para virar um escudo para você. A questão de virar um escudo pode ser muito bom, porque ela pode ser uma mira 2.0. Porque você enxerga razoavelmente bem pelo escudo dela e é um escudo móvel com uma câmera. Ou seja, você pode posicionar um escudo, olhar pela câmera como se fosse uma mira, sair da câmera e dar tiro. Então, posicionar esse escudo dentro do bombsite justamente para ser um apoio para você dentro do bombsite, isso é muito legal para Scopus. Só que não é funcionalidade para todos os lugares e você meio que desperdiça a sua segunda vida, entre aspas, né? Porque você não vai conseguir trocar para o robô e, enfim, você vai só usar aquilo como um escudo que você vai posicionar de um jeito com câmera, né? E possivelmente trocar, mas não é o caso, né? E é um operador que teria escudo e biriba, certo? Então, pelo ponto de vista tático, funciona nesse sentido. Não dá para usar toda hora. Eu vou fazer um vídeo exclusivo de algumas jogadas táticas que eu consegui fazer, mas é só para a gente brincar, porque a graça dela mesmo é mobilidade. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É um panorama geral. Todo mundo já conhece as Scopus da Santoro Campeonato. A ideia não é apresentar o operador para vocês. Se você não conhece, eu posso fazer um vídeo te explicando só ela e esses litros. Mas, no princípio, você já conhece. A ideia é como jogar, quais as melhores táticas e como você fazer ela brilhar. Porque hoje, com tanto operador, como que a gente faz os operadores brilharem, né? É o desafio do Rainbow Six Siege todo dia. Obrigado pela galera que ficou até o final do vídeo. Deixe seu comentário se ficou até o final. Participe das nossas lives todos os dias às 2 horas da tarde, tanto no YouTube quanto na Twitch. Só não é dinheiro, fique com Deus e a gente se vê no Rainbow Six Siege.